E aqui em Teresina, o candidato Fábio Abreu do PL acompanhou a apuração em casa de familiares no bairro de Seu. Ele avaliou o desempenho da campanha e o apoio no segundo turno. A reportagem é de Clebson Lustosa. O candidato Fábio Abreu do Partido Liberal escolheu a casa de um irmão no Parque Ideal no Grande de Seu, zona sudeste de Teresina, para acompanhar a apuração. Desde o início da contagem dos votos que o candidato não saiu bem colocado e não precisou nem chegar à metade da apuração para que Fábio Abreu desse adeus ao segundo turno. O que eu tenho dito principalmente para as pessoas que nos acompanharam é que nós optamos por uma campanha de independência, uma campanha apenas de proposta, nós não descemos o nível para ofensas e assim a gente é rotina, é filosofia de vida. E eu só tenho a agradecer as pessoas que estiveram conosco. Secretário de Segurança Pública do Piauí por vários anos, Fábio Abreu, escolheu essa bandeira da segurança para dar uma atenção especial durante a campanha eleitoral. Uma pauta que acabou se tornando um verdadeiro calcanhar de aqueles para o candidato. Tudo depende de um processo e da forma como foi repassado. Eu tenho certeza que foi muito mais politicamente para atingir do que a forma correta de se tratar a segurança. Mas eu vou continuar trabalhando. A pastora Diana Carvalho, candidata à vice na chapa, diz que pretende dar mais passos na caminhada política, não descartando concorrer um cargo nas próximas eleições novamente. Como primeira vez como candidata a desenvolver dentro dessa missão política, dentro desse novo cenário, para mim é uma grande novidade. E quem sabe, quem sabe daqui a dois anos nós vamos estar assim colocando o nosso nome à disposição. Fora da corrida ao Palácio da Cidade, a pergunta que não se cala é quem Fábio Abreu vai apoiar no segundo turno das eleições. Entendemos que o teresinense vai fazer escolha agora entre dois candidatos. Desejar aqui boa sorte aos dois candidatos e que o melhor dos dois, sendo escolhido por Teresina, com toda certeza terá o meu apoio. Eu tenho essa obrigação enquanto filho dessa cidade, enquanto teresinense de coração e principalmente como parlamentar.